Olá, eu sou Wilson Lopes, músico, professor de música na Universidade Federal de Minas Gerais. Estou aqui para parabenizar todos os profissionais da enfermagem, sempre tantos fizeram por nós, ainda mais agora nesse momento, são realmente nossos super-heróis. E fiquei muito feliz em saber que a OMS, Organização Mundial da Saúde, declarou o ano de 2020 o ano da enfermagem. Obrigado a todos vocês, parabéns!